e fala galera beleza com vocês rapaziada é um vídeo simples bem rápido eu só para atualizar como tá meu corte de cabelo como vocês veem aí agora já cresceu já cara do último vídeo que eu fiz se não assistiu assiste aí ó vai tá aqui em cima em algum lugar vai tá aí o vídeo assiste aí o vídeo foi o penteado no dread que eu fiz e agora galera como já cresceu já olha só o tamanho dele e fiz um corte diferente aqui foi um flat top que é o topo reto topo reto aqui e reta na lateral também entendeu eu queria mostrar pra vocês esse corte aí corte diferenciado aí corte americano top pra caramba que os negrada e os beck todos os anos hoje em dia também e ficou muito fera eu também passei esponja no dread que eu amo essa esponja no dread então eu passei esponja no dread e deixei ele aí assim fiz um fez aqui na lateral né e é isso aí galera só pra atualizar vocês como é que tá meu corte e tamo junto em galera falou eu tô